E vamos nessa, cadê, deixa eu ver essa mensagem, olha lá, olha isso, bela foto, não tem jeito galera, esse Neymar manda direct pra todas as minhas amiguinhas, agora eu quero ver, Neymar, eu quero ver a gente ganhar essa copa do mundo, em vez de você ficar aí treinando, você fica mandando mensagem pra minhas amiguinhas. Seja bem-vindo ao Minuto do Fuxico, eita menino Ney, nos últimos dias, após o término com Bruna Biancardi e Neymar, o craque de futebol da seleção brasileira, tem ficado ativo nas redes sociais, e flertando com diversas influencers, desta vez, a influencer Giovanna Valentino foi a clicada da vez. Em um vídeo publicado por Diego Aguiar, e apagado na sequência, porém capturado por algumas pessoas, a influencer mostrou a reação de Neymar com uns emojis de fogo, porém, o craque não gostou nem um pouco, e respondeu, é que vocês não viram a foto que ela mandou, infelizmente não sou suja igual a essas pessoas e fico explanando geral, quem não gostou nem um pouco foi Diego, que publicou em seus stories a seguinte mensagem, Mexeu com minhas amiguinhas, eu jogo na internet mesmo, não é a primeira vez. Que situação? Larissa Scherrer teve destaque nesta semana, com uma situação inusitada envolvendo Neymar, e que acabou de forma engraçada. A moça postou uma foto em divulgação para uma marca, e o atleta visualizou e curtiu a publicação. Fui entrar no meu Instagram para ver quem tinha visualizado o meu story e de repente, vi uma pessoa verificada. Simplesmente era o Neymar. Em entrevista para o portal HZ, a Capixaba, que é comprometida com o fotógrafo Rafael Duarte, revelou que mostrou ao namorado, e ele fez até piada com a situação. Na hora eu falei, Rafael vem cá, corre aqui, olha quem curtiu a minha foto, o Neymar. O rapaz levou tudo no bom humor, e gravou um stories com uma caixa de enquete. O print da curtida de Neymar e sua voz falando, o Neymar também curte o story da mulher de vocês? Ele não só viu, como curtiu, Neymar, eu também sou seu fã, eu te amo, curte o meu story também. O fotógrafo revelou que a única pessoa que pode curtir a namorada é o craque, mas para isso, ele exige que o jogador traga o hexacampeonato da Copa 2022, no Catar. O vídeo já alcançou 78 mil visualizações, e ambos estão ganhando milhares de seguidores. Se você gostou se inscreva, e ative o sininho para mais fofoca dos famosos.